Música Revirando fotos antigas, fica difícil conter os risos da própria imagem. Nos álbuns, o retrato em papel de uma família unida. Eu tenho uma... quer dizer, minha família é muito grande, mas a família... Assim, minha irmã... eu só tenho uma irmã, né? Que é a Vânia, que é mãe dessas duas gracinhas, que são a Luciana Carvalho e a Mariana. A Luciana foi musa da canção, aquela música do Edimundo Souto e do Paulista Pajós. Luciana, Luciana, sorrisos de menina, dos olhos de lá, que ganhou o festival da canção com a Levinha. Ela é a musa e agora ela está começando uma nova carreira de cantora e compositora. Minha filha linda, Luana... Essa que eu falei, a beça dela antes de novo. A Luana, ela também está cantando no coro, nos meus shows, mas ela também quer ser atriz. Ela já é atriz, porque já fez cursos e tudo e adora... Adora o palco, né? Então, acho que vai ser... Vai seguir a profissão da mãe. Minha mãe é a minha vida, né? Sempre foi... Sempre fomos mais duas aqui nessa casa. Ela foi meu pai e minha mãe a vida inteira. Minha companheira. Sempre conversamos sobre todos os atuntos. Minha amiga... Minha irmã. Minha irmã... Minha irmã. No peito de um cantor, cansado de esperar o sol. Foi tanto tempo que nem sei, das tardes tão vazias, por onde andei Luciana, Luciana, sorriso de menina, dois olhos de mar Luciana, Luciana, abrace essa cantiga, por onde passa? Nasceu na paz de um beija-flor, em verso e voz de amor Já desponta os olhos da manhã, pedaços de uma vida que abriu esse flor Luciana, Luciana, sorriso de menina, dois olhos de mar Luciana, Luciana, abrace essa cantiga, por onde passa? Maria Gon maioria morreu La-la-la-la... La-la-la-la... La-la-la-la-la... La, 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 la La, 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 la